Lá no bairro Seu pai é muito valente, a menina é muito bela Atrás da seca da horta, onde converso com ela Os seus lábios são bonitos, seus leitinhos de cajita O coração vira brasa, quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica Lá perto da bica d'água já nasceu um pé de flor Já nasceu um dos abraços, também o nosso amor Quando estou nos braços dela, mais bonita ela fica O coração vira brasa, quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica Um namoro escondido é um namoro, mas nós dois Só nós dois na pica d'água tem momento perigoso Se o seu pai descobrir, o nosso amor se complica O coração vira brasa, quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica Lá perto da bica d'água já nasceu um pé de flor Já nasceu um dos abraços, também o nosso amor Quando estou nos braços dela, mais bonita ela fica O coração vira brasa, quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica O namoro escondido é um namoro, mas nós dois na pica d'água tem momento perigoso Se o seu pai descobrir, o nosso amor se complica O coração vira brasa, quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica O coração vira brasa, quando ela passa lá em casa O coração vira brasa, quando ela passa lá em casa O coração vira brasa